Pra você fazer o ponto alto relevo, já estamos aqui com uma base de pontos altos, você vai dar sua laçada na agulha, em vez de introduzir a agulha aqui, ó, na cabeça do ponto, você vai passar aqui, ó, entre o corpo do ponto, eu vou entrar por aqui, sair aqui e fazer o meu ponto alto aqui normal. Esse aqui é o ponto alto relevo pegado pela frente. Pra fazer o ponto alto relevo pegado por trás, você faz o contrário. Em vez de você pegar aqui pela frente, você vai introduzir a agulha ao contrário, ó. Passo por aqui, por lá, ó, e aqui eu faço o meu ponto alto, normalmente. Fazendo isso continuamente, fica um detalhe lindo na peça. Gostou da dica? Então, já me segue!